Olá pessoal, mais uma vez gravando vídeo aqui para o canal E hoje eu venho apresentar uma obra que me foi enviada pela editora Kirion Que é a origem da linguagem de Eugene Rosenstock Que é essa obra aqui Com introdução e notas feitas pelo professor Olavo de Cavalho Vou deixar na descrição do vídeo o link para quem tiver interesse em comprar Não é um livro muito fácil de se ler Mas ele traz informações imprescindíveis Bem aqui no início, o professor Olavo de Cavalho vai dizer o seguinte No Brasil há uma crença dogmática de que a gramática é um instrumento de dominação Inventado pelas classes ricas para oprimir os pobres E devido a isso, cada nova decomposição da língua é celebrada como um enorme progresso Sem ninguém perceber que esse fenômeno corresponde a uma perda de habilidade expressiva E a ampliação do abismo entre as classes Que torna ainda mais difícil para as pessoas de origem pobre ter acesso às criações da alta cultura O livro de Rosenstock ajudará a construir uma ponte entre aqueles que se encontram na extremidade mais baixa E mais alta da sociedade Então, de início ele assinala que a perda ou enfraquecimento do poder da linguagem Principalmente da linguagem formal Traz consigo a decadência e com isso a revolução É uma acerção que até nós podemos constatar hoje quando nós falamos em relação à linguagem na atualidade no Brasil Um dado muito interessante também que ele traz bem no início da obra E que dificilmente nós raciocinamos ou paramos para pensar É que a fala segue, tanto a fala quanto a linguagem Que aqui é no sentido lato Segue a seguinte sequência Existe aquela pré-fala Onde não se existe, digamos assim, todos os instrumentos de expressão Mas que tem-se depois a fase da fala formal Para depois descambarmos na fala informal E não vice-versa A fala então não teria começado com a informalidade Para se chegar aos vocábulos formais Referentes à constituição de uma língua específica Sim, o livro traz uma série de pontos interessantes Mas eu gostaria de dar destaque aqui A como ele vincula a linguagem formal à religiosidade Então, aqui na página 150 ele vai dizer o seguinte Invariavelmente as pessoas pensam que alguém Algum dia começou a chamar a cabeça de cabeça e a mão de mão Então a palavra entrou no dicionário e começou a ser usada Para a alegria geral da nação Mas o contrário é que é verdade Antes de nossa era, nenhuma palavra entrava no dicionário A menos que fosse usada em um ritual Naqueles dias, nenhuma palavra era a palavra A menos que fosse empoçada como nome sagrado Então essa proximidade que existe entre a existência da fala E da linguagem formal E a religiosidade de um determinado período Inclusive eu estou lendo aqui um livro sobre o Trivium E ele vai dizer o seguinte Sobre a obra do Eugene Rosenstock O autor afirmava que a função primeira da linguagem É resgatar os predecessores Os mortos que criaram as condições para a existência humana Não mais animal do homem em sociedade Extrair o homem de uma condição meramente animalesca É a função dos ritos, poesias, contratos e convenções escritas em linguagem formal Portanto, adquirir a capacidade de entender E se expressar numa linguagem mais elevada Do que aquela da família, do grupo, de referência, etc É condição sine qua non Para a plena posse do estatuto humano Ou seja, a própria linguagem Na sua fase elevada Nos tiraria da nossa condição animal E aqui, em Dens Esten Na obra do Rosenstock Uma série de outras informações Em referência à linguagem E à lógica e à sua relação Então, eu destaquei aqui Só o aspecto que mais me chamou a atenção Mas se trata de uma obra bem interessante Para quem quer se aprofundar É tanto que ela foi marcante Que outro autor aqui está citando Ela como referência justamente no estudo Do Trivium Ligado à linguagem, à retórica, à gramática e à lógica Bom, espero que vocês tenham gostado Aproveitem E eu vou deixar o link para a compra do livro Na descrição do vídeo Um abraço e até a próxima Um abraço e até a próxima